Olha, antes do recado do telespectador, inclusive, inclusive, o recado do telespectador hoje pode ser também em homenagem a tais pessoas que vão me referir agora. Por exemplo, eu saco aqui dos meus alfarrábios, escreveu grande, o Buqueque Júnior tá aprendendo a escrever grande pra mim. 7 de novembro, que dia é hoje lá, Moniê? Quinta-feira lá, ninguém aguenta, nem cavalo aguenta isso, hã? Hoje é 7 de novembro, é dia do... todo mundo é apaixonado por um. Que mulher, rapaz. Dia do radialista, rapaz. Bate palma aí. Põe aí, Gabigol, uma música top, Gabigol, pra lembrar os radialistas. E radialista fala de música, fala de clima, fala de entretenimento. E Fantoni Peço, radialista por excelência. Marcos Lessa, radialista por excelência. Mas nós temos outros tantos. Por exemplo, um dos fundadores do Sistema Leste de Comunicação, nosso saudoso senhor, Edson Galberto, era radialista. Lembra do vozeirão dele? É. E os radialistas, tem muito amigo que tem um vozeirão, rapaz. Manel de Oliveira, o William, aqui já viu o William da Impasson? Boa tarde pra você. Tá chegando a rádio Impasson 100,1 FM. Vou com você até por volta de 15h30 aqui agora. Tem também na 89,9 o Gabriel Duarte. É, que as músicas antigas... O Gabigol não arrumou a música ainda não, Gabigol, pra mim? Qualquer uma. Vou homenagear os... Pega o celular e deixa eu achar uma música ali, Lamania. Vou homenagear os radialistas antigas aí. Tem também o Edinho, que a gente usa a voz dele aí, né? Na abertura do balanço. Tem também o Júnior Massulo. O Felipe Ribeiro. Trabalhou na rádio, muito melhor. Não trabalhou, Felipe? Eu fui radialista há 11 anos. Você também trabalhou, Bebiana, em rádio? Ah, tá respondendo por ele. Qual uma música aí representaria o radialista, o Lamania? Uma música que eles ficariam contemplados. Tem muitos amigos. Jota Braz, o Benedito Silvestre. Flashback? Acha aí um flashback aí. Vamos rodar aqui. O Gabigol tá de pirraça lá. Quando o Cruzeiro pede, ele fica desse jeito. Ih, fica todo negociado. É. Hã? Qualquer música de flashback, eu quero cumprimentar aqui. Fazendo aqui a homenagem já ao nosso saudoso senhor Edson Galberto. Cumprimentar todos, todos os radialistas do Sistema Leste de Comunicação, que tem muitos na Rio Doce, também tem o Masfaria. Tem muitos outros aí, o Osmacha Vieira. Quero cumprimentar todos os radialistas e pessoas apaixonadas pelo rádio aqui do Sistema. Pode colocar pra rodar, rapaz. O Sistema Leste de Comunicação. E cumprimentar todos os colegas radialistas. Ó, tá rodando mesmo, é. Cumprimentar todos os radialistas da nossa área de cobertura. Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lito, Sona da Mata. Sintam-se abraçados. Essa data era comemorada em outra data, sabia? É, aí mudou pra 7 de novembro. Radialista comemora dois, três dias por ano. Quero cumprimentar todos os radialistas. Você pode mandar sua mensagem falando de um radialista marcante. Cuidado com o nome que você vai mandar aí, porque o nosso moderador aqui costuma não passar qualquer nome, não. DDD3399111443, vem comigo, eu encho o telão, tá aqui, ó. Boa tarde, Nico. Minha amiga Maria Lopes está te mandando um abraço. Ah, é? Cadê o abraço com a Maria? Vem cá, abraçam em nome da Maria. É a Maria lá, mandou um abraço pra mim? Ah, Maria Lopes. Eu sou Maria. Obrigado. Em nome da Maria, minha... É, ele falou. Eu sou esse, Lamonier. Ela é surpreendente. Que é que eu fiquei daquele jeito, parecendo um fantasma? Olha lá, Lamonier. Como é que o meu cabelo ficou esquisito naquela foto? Ficou bonito? Eu fiquei assombração. Que assombração bebendo? Que homem. Parece que eu sou um anjo, Lamonier. Parece aqui que eu tô... Tipo... Que anjo... Ah, você é bebendo. Boa tarde. Sim... Olha lá, senhor. Senhor? É só o senhor mesmo? Hã? Boa tarde, senhor de comércio feliz. Tudo bem? Estou bem. Graças a Deus. Senhor? Fala assim, né, Lamonier. Uma ótima tarde a todos. Todos nós estamos assistindo o Balão Geral. Manda um abraço pra mim e pra minha esposa, Gilene. Gilene, beijo pra você. Beijo pro Elias. Um abraço pra você e todos no programa. Inclusive, o Evanique. É, abraço pra você, Evanique. É, ué. Abraçou você lá, ó. Abraço pra todos. Inclusive, fala obrigado, rapaz. Inclusive... Vem cá, Evanique. Vou dar um abraço no nome dele lá. Inclusive, para o Evanique. Elias e Gilene do Atalaya. Um abraço, tá, meu filho? Deus te abençoe. É o Elias que tá mandando. Tá bom? Obrigado, Elias. Deus te abençoe. Vai lá. Próxima! Não, aí ele tá lascado. Porque o Galo perdeu e a Raposa também ontem. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Ontem foi de velho, Real Madrid. Perdeu também. Ontem foi difícil pro Davi, né? O Atlético e o Cruzeiro jogaram. E ele não sabia pra quem torcer. Tá fácil. No final, todos perderam. Inclusive, esse aqui também, ó. Alô, Viri Júnior. Manda um abraço pra nós aqui. Pra Tiga, no bairro Betânia. Nildo e Davi. Vocês são nota mil. Obrigado, Nico. Manda parabéns pra mim, Nildo. Hoje, completo de 61 anos. O Nildo tá sempre rezeando com a gente. Parabéns, Nildo. Deus te abençoe. Alô, Davi. O Davi, rapaz. Se lascou. Todo mundo dele perdeu ontem. Nosso Deus. Teve uma reportagem aqui do rapaz. Pegou peixe de 25 quilos. É aquele peixe que você trouxe lá da Bahia? Fala, Nico. Aquele abraço. Está aí minha lembrança de quando o nosso rio era vivo. Eu tenho um amigo chamado Eduardo. Alô, Dudu. Eduardo Rodrigues. É veterano da polícia. Conhece os rios doce como ninguém. A vida toda pegou pial grande ali. Traíra. Outros peixes tantos aí que tinha. Aí ele, quando teve aquela mortandade de peixe. Aí ele falava assim. Agora vocês acreditam que o rio doce tinha peixe, né? Sempre foi um rio caudaloso com muita vida. Aí, ó. Aí. Aquele abraço. Você é mil. Do gatão da Ilha Brava. O mesmo gatão de onde? Da Ilha Brava? É gatão da Ilha Brava. Ó, gatão. Como é lembrança, essa foto é antiga. Nem vou falar para oceassar o peixe para nós, né? Porque não dá. Olha o tamanho desse peixe, manê. Nem sei o nome desse peixe. Olha que bonito. Eu e o radialista Marcos Lessa. Boa tarde, Nico. Estou aqui ligadinho no BG. Só a massa do Jardim do Trevo. Nico, você anota mil. Tava junto. Estou bonita ali naquela foto ali, né, manê? Oi, Nico. Manda um beijo para a Rose, para a Michele e para a Giovana. Manda. Rose, Michele, Giovana. Ele fica devolvendo o beijo lá em nome das pessoas, ó. Sou o Michele. Um abraço para você. Ô, Michele. Para você, um beijo também. Beijo para você. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Lindesi. Eu embolei. Me chamo de... Vou falar de novo, né? É, de vez... É, hoje eu não fiz exercício, não. É o Jonathan, mas o Pepe me chama lá para olhar a novidade lá. Eu não fiz meu exercício de voz aqui. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Me chamo Lindesi. Agora foi. E gostaria de parabenizar a minha tia Maria das Graças, que mora em São Paulo, no bairro Jardim Miria. São Paulo. Um beijo para ela. Um beijo para a Lindesi. Você pode mandar a sua mensagem. DDD 3399 111 1443. Manda o nome do radialista que te marcou. Falei tanto radialista aqui. Tio Beto Teixeira também, que era fera, né? E o Roberto Higino também é radialista, sabia? Moacir Marques e grandes irmãos aí, né? Lá em Mantena tem Marcelo, Rogerinho, a turma toda lá. Mas todo lado, tem amigos no rádio aí. Esqueci alguns aqui. Mas não tem problema não, né? Importante que eu falei para todo mundo. Todo mundo.